Esse é o carro zero que eu comprei trabalhando em casa 100% pela internet. E é disso que eu vou falar nesse vídeo com você, beleza? Vamos lá? Oi, eu sou o Dukas Road e eu vou te contar nesse vídeo como que eu consegui, trabalhando 100% online, comprar o carro dos sonhos da minha esposa, que é esse daqui. É isso mesmo, o carro dos sonhos da minha esposa, porque eu sou meio desapegado desses negócios. Esse carro, esse modelo de carro, essas paradas. Então eu falei pra ela qual o modelo que ela queria, ela escolheu e a gente foi lá e comprou. Detalhe que eu não sou de mostrar essas coisas, a galera que me acompanha na internet vê que eu não sou de mostrar as nossas conquistas pessoais, mas em relação a esse carro e como que eu consegui comprar ele, eu decidi te contar, contar pra galera na internet como que eu consegui, como que eu alcancei esse tão sonhado sonho da minha esposa, que também acaba sendo o meu, porque sou casado com ela, claro. E eu saí de um Uno Vivace, mudei há um ano atrás pra um HB20 Sedan, que era o carro que eu queria, e agora um ano depois a gente pegou esse T-Cross. Eu poderia ter pego um Evoque? Claro que eu poderia, mas me contento com esse carro aqui, ele supera as nossas necessidades, ele é muito top, e o restante da grana a gente investe em ações, em fundos, pra poder fazer o dinheiro trabalhar por mim futuramente. Então, eu simplesmente usei a cabeça. E o que eu fiz pra alcançar esse objetivo é totalmente possível pra qualquer pessoa, porque se há um ano e pouco atrás me falassem que hoje eu ia ter um carro zero quilômetro, eu não teria acreditado de jeito nenhum. Eu vou até te mostrar o quanto eu ganhei trabalhando pela internet nos últimos 30 dias, se liga. Vou abrir aqui o aplicativo Hotmart Pocket. Vamos filtrar, ó, aqui é os ganhos diários, ó, 4 mil, 3 mil, 2 mil, 3 mil, vamos puxar aqui, né, os últimos 30 dias. 50 mil, 885 reais, 40 centavos, trabalhando 100% online. Ah, mas isso é muito dinheiro, você tem noção, isso é a ponta do iceberg. Como eu disse, qualquer pessoa pode ter esses resultados. Então, vamos lá que eu vou te contar tudo como aconteceu agora. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar o que eu faço atualmente, como que você pode começar a trabalhar assim como eu, 100% pela internet, tá bom? É muito importante que você veja até o final, porque tem muita coisa pra te ensinar. Se você chegou agora no canal, não se esquece de deixar o like, se inscrever aí e fazer parte da galera de sucesso, que é todo mundo que me acompanha aqui na internet. Você só precisa entender que esse método de trabalho não é dinheiro fácil, ok? Não é pirâmide, não é esqueminha, é um trabalho que qualquer um pode fazer. Simplesmente eu transformei minhas redes sociais em uma fonte de renda, e eu vou te explicar nesse vídeo como que você pode fazer isso também. Só pra você entender, não tem a ver com quantidade de seguidores, não tem a ver com quantos inscritos que eu tenho aqui no canal, não tem a ver com o meu Instagram. Eu comecei do zero, com 500 seguidores no Instagram, e você pode começar também. E assim, eu não comecei isso agora. Faz um ano e pouquinho que eu tô trabalhando 100% online, tem gente que me acompanha desde o comecinho, desde quando eu comecei mesmo. E eu comecei, meu, com pouquíssimos seguidores na internet, sem audiência nenhuma, até mesmo sem aparecer. Foi uma decisão, eu decidi cair de cabeça nesse mundo digital, mundo do mercado digital, porque eu via que era altamente lucrativo. E eu não entendi e não acreditava, mas até eu experimentar, né? E foi rápido, Lucas? Foi rápido pra você começar a ter resultado? No primeiro mês de trabalho, eu consegui 851 reais, se eu não me engano. Aí no segundo mês, eu lembro até hoje, foi 4 mil e pouco. Depois eu fui escalando, 4 mil, 9 mil, até 20 mil, até chegar a 100 mil. E aí, é altos e baixos, né? Um dia você ganha 100 mil, 50, 20, 30, varia muito. Dependendo de como que as pessoas estão consumindo ali durante aquela, sei lá, aquele período, né? Aquela fase que as pessoas estão vivendo, depende da época do ano e tudo mais. E eu comecei num momento onde eu não tinha dinheiro nenhum. Não tinha dinheiro nenhum. Eu não tinha cliente, porque sou formado em arquitetura, trabalhava como arquiteto, tinha um escritório de arquitetura. Eu não conseguia emprego, não conseguia cliente, tava praticamente falido. Casado com uma bebê de 4 meses e eu não tinha dinheiro. Nossa, calma, uma folha aqui. E eu não tinha dinheiro pra comprar nada. Eu tinha dinheiro pra comprar fralda, leite em pó, porque ela não mamava no seio, né? Não pegou o seio. Vivia de auxílio da família, vivia de cesta básica também. Então, tava num período bem difícil. Minha esposa também, pô, recém-nascida ali. Recém-nascida não. 4 meses, a nenê não dava pra trabalhar. E eu não conseguia realmente. Eu me sentia um fracassado. Me sentia horrível. Me sentia que não era o homem da casa, digamos assim, o líder que eu queria ser. Isso afetou muito o meu psicológico. Quase entrei em depressão. Aí eu descobri através de um amigo meu que dava pra trabalhar online. Beleza. Todo mundo tem um amigo que apresenta essa oportunidade. Relutei porque eu não acreditava e minha esposa também não. Mas eu não tinha saída. Sabe aquele momento da sua vida que você olha assim e fala, meu, eu não tenho saída. Ou eu vou, ou eu morro de fome. E aí eu encarei essa parada. E todo mundo é assim, talvez você esteja nessa situação. Talvez você esteja vendo esse vídeo, você tá passando a maior dificuldade da tua vida. A maior dificuldade financeira da tua vida. Você não vê saída, você tem família, ou você precisa ajudar os pais. E alguém te falou que é possível trabalhar pela internet e só chegando no pior momento, né, da sua vida é que você decide cair de cabeça, tentar a sua oportunidade. Talvez você esteja nessa situação, pior momento da sua vida, sem dinheiro, sem grana, as pessoas te acusando, você precisa manter uma família, ou ajudar seus pais, sei lá. Nunca quis trabalhar online. Quando se vê nesse momento da tua vida aí, e aí você decide cair de cabeça e desbravar essa parada de ganhar dinheiro com a internet. Eu falo isso porque 90% das pessoas são assim. Só abraça a oportunidade quando tá o pior momento da tua vida. Da vida delas, né, no caso. E foi o que eu fiz também, no pior momento da minha vida. Eu falei, meu, esse negócio aí tem que dar certo. É a minha última esperança. Se não dá certo, eu não sei o que eu poderia fazer. E aí, beleza, cair de cabeça e trabalho online vivo de internet. Bom, eu trabalho hoje vendendo infoprodutos pela Hotmart. O que é infoprodutos? São produtos digitais, nada que é palpável. Não é importação, não é dropshipping, não compro produto da China pra revender, nada. São produtos digitais. Informações, cursos, e-books, workshops, tudo que faz com que as pessoas saiam do ponto A e vão para o ponto B, que é o objetivo delas. Traz mudança de vida. Resumindo. E a Hotmart é uma plataforma, um site gratuito, que qualquer um pode se cadastrar, escolher os produtos, uma espécie de vitrine lá. Obtém um link de divulgação. Você divulga usando estratégias e técnicas específicas na internet, nas redes sociais, ok? Mesmo sem seguidores, com zero seguidores, né? Você consegue, existe uma estratégia pra isso. E você ganha comissões a cada vez que as pessoas compram de você. Parece complicado, mas não é, tá bom? Inclusive, eu vou deixar um vídeo aí na descrição, ensinando você fazer o seu cadastro completo, gratuito, lá na Hotmart, pra poder começar a vender esses infoprodutos. Pra quem trabalha online dessa forma, é dado o nome de afiliado digital, porque você se afilia a um produto, você se torna parceiro daquele produto, sem vínculo empregatício, sem vínculo de nada. Você só tem um link de divulgação pra utilizar pra vender online. Mas assiste o vídeo que vai estar na descrição, que vai ser mais fácil pra você entender tudo, tá? Só lembrando, você não precisa ser vendedor, você não precisa ser influencer, não precisa ter um monte de seguidores, e você não precisa ter medo, ok? Porque qualquer pessoa pode trabalhar com isso. Eu vejo jovens de 15 anos e mulheres de 45, 46 anos, como eu vi recentemente, trabalhando pela internet, comissão do zero, tendo resultados, ganhando 5 mil, 10 mil, 8 mil, outros ganhando 2 mil reais, totalmente online. Só pra você entender, não é marketing multinível, tá? Você não precisa montar equipe na casa das pessoas, reunindo, tal, 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 a galera. É totalmente online, você é dono do seu próprio negócio, você faz seu horário, você não tem vínculo com nada, é tudo gratuito, você não paga pra vender nada, não precisa comprar pra revender nada, você só tem o link lá de divulgação. É isso que eu faço. Eu vou te explicar agora, basicamente, a minha rotina de trabalho, o que eu faço pra ter ganhos, né? Igual eu te mostrei na tela do meu celular, e que me permitiram comprar esse carro aqui, e há um ano atrás comprei um outro carro também que eu queria muito, e também ter outras conquistas pessoais que não vem ao caso. Já postei um vídeo no canal onde eu listei todas, acho que mais de 30 conquistas que eu tive em um ano de negócio digital. Pode assistir também, vou deixar na descrição e no card aí. Então vamos lá, basicamente eu uso as redes sociais como fonte de renda, certo? Então basicamente eu crio postagens que vendem na internet, nas redes sociais e tudo. Ah, quais redes sociais? Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, WhatsApp, Telegram, tudo, tudo. Tudo que você imaginar eu uso como fonte de renda. Eu também escrevo textos que levam as pessoas a se tornarem minhas clientes, textos com técnicas de copywriting, que é persuasão, através de texto, né? Escrever textos que vendem. Eu também crio sequências de stories que também fazem venda, e tudo isso muitas vezes sem aparecer, com outros perfis de produtos que eu vendo. Então, pô, eu vendo produto no nicho de mamãe e bebê, nicho de saúde, nicho de aplicativos, negócios, vários nichos. Na verdade não é vários, eu acho que só os quatro hoje, é só quatro nichos, que são segmentos, né, de produtos, nada mais. Pra não ficar muito trabalho também, né, e eu não dar conta. Mas só que isso não é, ah, jogado assim, ah, vou jogar as coisas, vou jogar as postagens. Não, eu montei uma estrutura completa de negócio digital. Eu montei uma estrutura completa que trabalha por mim ali, ó, entendeu? Eu ativo tipo um gatilho e as coisas vão acontecendo. Eu faço uma postagem, escrevo um texto e as coisas vão acontecendo, me gera ganhos, me gera vendas, 3 mil por dia, 2 mil por dia. E claro, eu comecei fazendo 50 reais por dia, 100 reais, e aquilo foi escalando. Como eu disse, não é do dia pra noite, você vai ganhar 100 mil amanhã. Mas, pô, depois de um ano de trabalho, eu consegui alcançar os tão sonhados 100 mil por mês, como eu já mostrei aqui no canal. E aquilo, hoje eu mostrei 50, amanhã talvez eu mostre 120. Faz assim, ó, normal. Então, se você sentir que esse tipo de negócio é pra você, se você gosta de internet, se você curte ficar ali online, tá cansado de perder tempo, eu quero te fazer um grande convite. Eu vou deixar aí pra você um conteúdo gratuito meu, é uma aula, eu não sei se eu vou deixar aula, se eu vou deixar aí um minicurso pra você, mas acessa lá, ok? Você já vai aprender muito, a sua mente vai explodir, você vai falar, uau! Vai abrir um mundo de possibilidades na sua cabeça sobre trabalhar com internet. Eu tenho certeza que a sua visão sobre ganhar dinheiro vai ser totalmente transformada. E é o seguinte, se você sentir que esse tipo de trabalho, esse negócio de trabalhar pela internet, de usar as redes sociais como fonte de renda, for pra você, se você tá cansado de perder tempo nas redes sociais, se você tá passando por algum problema aí, de repente, uma situação bem difícil, que não consegue arrumar emprego nem nada, eu quero te fazer um grande convite. Eu vou deixar um conteúdo gratuito pra você aí na descrição, não sei se eu vou deixar uma aula ou um minicurso, mas eu vou deixar um negócio muito top pra você tá aprendendo o que é o mercado digital, como vender infoprodutos pela Hotmart. Vai abrir um mundo de possibilidades na sua cabeça, você vai falar, nossa, eu quero fazer isso, 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 aquilo. Mas vai com calma, tá? Eu vou te ensinar tudo certinho. Mas acessa o conteúdo, também vê o vídeo aí sobre o cadastro da Hotmart, que vai ser bem importante pra você, porque tem todo um passo a passo ali pra seguir, e sozinho eu acho que seria mais complicado, então por isso eu quero te ensinar. Meu, e aí você vai aprender a ganhar dinheiro com internet, não tô falando de views com o YouTube, não tô falando de... Meu, não vai precisar revender nada, cara. Não vai revender caneca, camiseta estampada, vai vender infoprodutos. E a única coisa que você vai gastar é seu tempo, ok? Que é muito precioso. Mas você pode trabalhar em casa, pode trabalhar em qualquer lugar do mundo que você quiser. Bom, agora chega de falar que eu vou pra casa neste momento, são duas e meia da tarde, vou dormir a tarde toda com a minha filha, depois eu vou assistir um Netflix com a minha esposa, aproveitar aí meu dia e minha tarde, e claro, sempre caindo umas comissões ali vindas da internet. O trabalho nunca para, o trabalho online é o tempo todo, é a minha vida. E se você quiser isso pra você também, links na descrição aí, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e saber como que foi que eu consegui essa conquista desse carro, tá bom? Deixa o like, faça parte da galera de sucesso, tamo junto, até mais, valeu!